Quem são as suas maiores referências no esporte? Eu admiro o esportista. É isso que eu te falei. Eu nunca fui assistir um esporte que eu não saí de lá completamente encantada. Eu acho sensacional. Nas Olimpíadas, todo esporte que você vê, toda a história que você conhece, essas últimas Olimpíadas, a raíça, o skate, aquela menina de 12, 13 anos ali. 12, 13, 16? Acho que 13 para 14. 13 para 14, não é? Então, eu gravei uma campanha com ela outro dia e falei, olhei, falei, gente, olha que emoção. Então, assim, tudo me emociona. Tudo, porque aquelas pessoas, elas se dispuseram a fazer aquilo. Você usa o seu corpo como ferramenta. E é sensacional. Os meus ídolos no esporte... Quem você acha que foi o maior esportista de todos? Michael Jordan. Michael Jordan. Eu ia falar isso? Não, está ali. Michael Jordan, Michael Phelps. Na verdade, é assim. Eu gosto mais do Michael Jordan. Mas o maior de todos foi esse aqui. Michael Phelps. Na sua opinião, foi o Michael Phelps? Sabe por quê? O que ele fez, não dá para fazer de novo. Não dá para fazer de novo? Ele tem 28 medalhas olímpicas. Dessas 28, 23 são de ouro. Ele tem 23 medalhas de ouro. Não dá, né? Não dá. Aí você olha as provas que ele tem. É como se ele fosse um jogador de futebol, ele seria sido eleito o melhor atacante, o melhor lateral esquerdo, o melhor lateral direito e o melhor... Como pode? Não dá. Não tem isso. Absurdo. Mas tem outros caras também, por exemplo, porra, eu gosto muito do Michael Jordan, eu gosto muito do Bolt, eu gosto muito do Senna, eu gosto muito do Tage Hood, eu gosto muito do Oscar Schmidt, putz, cara. Pelé. Nadal. Nadal, Federer, Nadia Comanetti. Nadia Comanetti é atleta, foi a primeira atleta olímpica, atira 10 em todos os aparelhos na ginástica olímpica. 10 em todos. O cara tinha 14 anos. O que pensa um ser humano desse, sabe? Que máquina, né? Que máquina, que rotina, que hábito, que coisa que é essa? E eu sou um cara estudioso de alta performance e eu quero, assim, pegar a cabeça da Sicarela e colocar dentro de mim, assim, eles colocaram um pedacinho, aí põem aqui, assim, né? É maravilhosa a cabeça dessas pessoas, né? É. 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 É.